Pra você guardar o amor que nunca soube Pra você guardar o amor que sempre quis Mostrar o amor que vive e ninguém quis E dar sorrível em colorisolar Vem esquentar e permitir Quem é poder, o que vive e ninguém traz Quem entender, o que diz, o que diz, o gesto, o jeito Pronto no piscar dos filhos E o convite do silêncio em mim Em cada olhar Dar bem, sem ver porquê Nem por razão ou por razão qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, nem nem você Explicação, nem tudo isso requer Se o coração bater forte é teu No fogo do gelo da equipa Pra você guardar o amor que aprende Vem dos meus pais o amor que sempre recebe E hoje posso dar-lhe E hoje posso dar-lhe Feliz ao cheiro, o ar na cor que o ar no luz Quis causa é brindar Nunca ser de novo, o lápis é difícil Deve contir Desenhar no céu para que os meus lábios Beijo em seus ventos Se nos vir a infância Terço, terço Desenhar no céu para que os meus lábios Marquei sem ver porquê Nem por razão ou por mais outra qualquer Além de não saber como fazer Pra ter um jeito meu de me mostrar Achei, nem bem você Explicação, nem tudo isso requer Se o coração bater forte é teu No fogo do gelo vai queimar Não tem mais você Nem só bater forte é teu Sao bater forte é teu Não tem mais você Existe Não tem mais você